Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Moraes e hoje eu estava querendo dizer para todo mundo que vai ter uma saga Minecraft no canal. É, uma saga Minecraft. Bom gente, eu não vou criar um novo mundo, vou tirar um mundo que eu criei já há muito tempo. Estou falando, é para começar o vídeo, vai entrar logo para o canal. Bom, agora eu falei, né? Ah gente, eu vou criar uma saga Minecraft, porque me inspirei no Felipe Neto, o canal do Felipe Neto vai estar aí na descrição. Ei Felipe Neto, ó, aplauso, aplauso, aplauso. Gente, eu vou criar uma saga Minecraft, esse aqui é um vídeo só de explicação que como é que é. Pô, eu quero criar uma saga Minecraft e todo dia às 10 horas. Ah, mas o Minecraft, sei lá, vou criar uma saga Minecraft e vai ter essa Minecraft que vai sempre acontecer às... Às 19 horas, às vezes assim, às vezes que não. Só no sábado e domingo que não. Mas nas segundas, às sextas, saga Minecraft às 19 horas, vocês vão poder assistir. Então gente, só no sábado e domingo que não, né? Bom, mas essa é uma saga muito legal. E eu vou continuar a saga, a minha saga antiga. Que eu já... Que saia antiga, é o meu mundo antigo. Ou eu crio um novo? Vamos dizendo, escreve aí no comentário. Só que gente, eu fico tão assustado jogando no modo que você leva dano. Fico tão... Ai meu Deus! Fico tão assustado, gente. Mas eu fico tão assustado no modo survival. Que é esse modo aí que tem coraçãozinho, tem que ficar comendo, tem que alimentar-se. Então eu fico tão desesperado nesse modo. Que eu vou usar o criativo e depois eu vou passar pro modo survival. Porque é muito difícil, eu não conheço nada. Bom, mas depois eu vou criar. Depois quando essa saga terminar, eu vou criar uma outra saga. Uma outra saga e continuar. Mas esquece, só uma saga mesmo, vai. Uma saga e depois eu vou começar com o criativo. Vou pegar tudo, vou construir uma casa. Vou construir a casa, vou colocar uns villiades ali. Vou construir casas pros villiades. Que é aqueles lá, os adeão. Vou construir casa pra ele poder trocar comigo. Vou construir, vou iluminar bem pros zumbis não aparecerem. E vamos fazer um lugar muito bom. Bom, mas vai demorar, vai demorar muito. Mas eu vou criar uma vila gigante, cheia de aldeãs, cheia de um monte de coisas. Gente, a versão minha do Minecraft é uma versão meio antiga. Porque o meu PC não roda nem jogar o... Não roda nem roda jogar o... Amanguês? Não roda. Bom, mas eu tenho certeza que o Minecraft vai rodar. Porque ele é um jogo quadrado. Um gráfico quadrado. Bom, gente, essa vai ser a nossa saga Minecraft. Bom, vamos lá. Esse vídeo você pode avaliar deixando seu gostei. Se inscrevendo no canal. Ativando o sininho de notificação. Compartilhando esse vídeo pra todo mundo saber. Que a gente vai criar uma saga Minecraft. Pra eles poderem assistir. E deixa nos comentários lá o que a gente cria. Se a gente cria uma vaca. Uma vaca sagrada. Como o Felipe Neto fala. Como o Felipe Neto fala. Bom, deixa aí nos comentários. Porque a gente vai começar a saga. E a saga começa hoje. Tchau. Fui. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.